A 18ª rodada da Copa TV Picos aconteceu nesse fim de semana com o jogo entre as equipes de Gesso Trindade, Pernambuco e Floriano do Piauí. O Gesso abriu logo o placar com o Elson. Olha, trabalhou, bateu, entrou! Gol do Gesso Orofino, Elson, camisa 13. Abre o placar da 18ª rodada, Gesso Orofino 1, Floriano 0. O Floriano mostra sua força na Copa TV Picos e reage com o Douglas, que deixa tudo igual. Trabalhou bonito, deixou com o Gama, bateu, entrou! Gol de Floriano, grandalhão, camisa 10, Douglas empata o jogo. E o Douglas parte pela direita em contra-ataque e vira o jogo. E aí vem o Douglas, ele é perigoso! Gol de Floriano, Douglas, camisa 10. Com o 2x1, o Gesso Trindade sabe que o resultado não é bom para ele, que já vende o empate. E Paulo Coelho empata o jogo. Fernando chegou, preparou, tocou, entrou! Gol do Gesso Orofino, Paulo Coelho com 90% da jogada do Fernando. Mas o Floriano com Maicon vira novamente o jogo. Olha Floriano, chegou Maicon, tocou, voltou, Maicon, bateu, entrou! Gol do Floriano, Maicon, camisa 8. Floriano trabalha bem a bola e Ado bate forte para marcar o quarto. 20 minutos jogados do primeiro tempo. Chega Floriano, olha, batido, entrou! Gol do Floriano, Ado, camisa 4, marca o quarto. Floriano amplia o placar para 5. Com vontade de chegar logo à classificação, mais um contra-ataque. Floriano marca o sexto. Coelho, rouba a bola, perdeu para Ado, na boca do gol, entrou! Gol de Floriano, Ado marcou o sexto. Floriano 6, Gesso de Araripina 2. Malone marca mais um para Floriano. Na perna esquerda, bateu, tocou, entrou! Gol de Floriano na jogada de Ado, Maicon jogou para dentro. Malone fica no mano a mano com o goleiro e marca mais um para Floriano. Olha o toque, preparou na boca do gol, entrou! Gol de Floriano! Quem botou lá dentro foi Malone, camisa 14. O garoto Jandro, de apenas 13 anos, mostra a categoria e tranquilidade para marcar o nono para Floriano. Arranca mais, aquilo é perigoso para Jandro! Gol de Floriano, garoto Jandro, jogou lá dentro, está aí o garoto, camisa 7. E o garoto Jandro, mesmo com pouca idade, já sabe se colocar muito bem dentro do jogo. E com oportunismo, marca o décimo para Floriano. A equipe de Floriano, tentou Jandro, para Maicon, preparou, driblou, voltou, Fernando salvou, entrou! Gol de Floriano, garoto Jandro! Final de jogo, Floriano já classificado 10 e Gesso 2. O Gesso fica dependendo ainda do resultado dos outros jogos para chegar à classificação.